Os hospitais estaduais podem ganhar painéis de captação de energia solar. O prazo para adaptação das unidades de saúde será de dois anos a partir da publicação da lei. A matéria do deputado Felipe Soares foi aprovada em primeira discussão e volta a pauta para mais uma votação. Atualmente muitas pessoas estão buscando por fontes alternativas, mais limpas, mais renováveis, que causem menos estragos para o meio ambiente e que tragam o mesmo resultado. E foi para isso que esse projeto foi proposto, para garantir a prestação de um serviço essencial à população e com respeito ao meio ambiente, gerando empregos e a redução nos gastos do Estado.